Gente, começando mais um vídeo de Days Gone Apresentado por mim, eles conhecem Sejam muito bem-vindos Peço desde já que você deixe o like E que você aperte o botão de inscrição do canal É uma barra, mano A minha verdade é pesada Pode vir se eu faço essa puta Minha do caralho, pode vir Vamos acabar com isso Ale Mate todos os filhos da poderosa Matar esse host aqui também Que é uma experiência Vamos ver como é que está aqui Minha experiência 45% Encerrar o vídeo aqui Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like Ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não estiver inscrito ainda Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo